E chegou a hora, rapaziada, o Brawl Talk totalmente em português Todas as novidades da atualização do Brawl Stars Que tá monstruosa E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, ontem eu trouxe aqui um vídeo falando sobre tudo que tinha vazado, especulado e coisas e tal Mas hoje nós já acabamos com tudo isso Porque saiu o Brawl Talk Bruna, mas eu não manjo muito de inglês Cara, nós vamos falar tudo aqui, vou mostrar tudo pra vocês O Brawl Talk em português, com todas as novidades Novo Brawler, novo modo de jogo, novas skins, skins diferentes Ó, você não tem, você tem muito ouro na sua conta? É a hora de você se dar bem Calma aí, vamos ver então agora o nosso Brawl Talk e a gente vai falando a respeito Vamos lá então, vamos dar play, já tô aqui dentro então, agora é a hora Partiu, playzão O Ryan tá brincando de pip, pip, pip Nossa, muito louco esses bonequinhos aí, hein Cara, eu quero muito esse Colt, cara Olha que da hora, a miniatura do Colt, mano Caramba, que animal, hein Legal e bonito Bom, o Dani deu um esculacho nele, ele já mandou ali, ó Real, Dani, é o verão dos monstros Bora lá Que isso? Vocês viram aí a novidade? Novo Brawler na área Meu amigo Que doideira, ele tem ioiô aí escrito no peito, né Bom, vamos ver, vamos ver o Brawl Talk, vamos ver o que vai acontecer O que mais tem ali, hein? Vamos lá Caraca, vocês viram? Skin de ouro, skin de prata O que é aquilo, mano? O verão dos monstros Temporada 2 Brawler cromático novo pra vocês Chamado Surge Surge Então é Surge o nome dele E ele é talvez um dos Brawlers mais únicos que já criamos Cara, tô ansioso Vamos ver, ó, já tá aqui na tela E olha esse mapa como tá bonito, cara Nossa, que lugar bonito Vocês perceberam que é uma cidade? Olha o carro ali parado no estacionamento Isso é uma cidade, o mapa é uma cidade E eles tão gigantes Os Brawlers tão gigantes no mapa É como se os Brawlers fossem gigantes Olha o tamanho do pinheiro, da árvore E olha o tamanho deles, cara Que animal a ideia, mano O que ele tem ali, aqueles dois negócios do lado, hein? Do lado do número Vocês viram que tem tipo uma patente? É tipo patente aquilo, cara O que é aquilo? Vamos ver Se o ataque principal é como uma combinação do Spike e do Eugênio Solta a remessa E do Eugênio que puxa Eu sei lá Não, o Eugênio joga várias É, também tem aquela que ele distribui Vamos ver como que vai ser, vamos lá Dispara um projétil Quando atinge o inimigo Ele se divide em outros projéteis Ah, entendi Então quando ele atinge o inimigo, ele abre Então ele é como se fosse um Spike Porque ele arremessa E aí na hora que ele arremessa Se pegar no cara, ele abre mais danos Acertou O super dele é bem interessante Vamos ver o super dele então Toda vez que você usa o super do surge Ele se aprimora Melhora Seus ataques se tornem diferentes E ele se torna mais forte Que isso? Vai quebrar o jogo, mano Vai quebrar o jogo Você pode fazer isso no máximo três vezes Ah, são aquelas patentes que eu falei, ó O miserável é um gênio Ele vai melhorar ali, ó Mas se você for derrotado Perderá todas as melhorias São as patentes, ó Um, dois e a terceira de baixo Entendi, entendi Além disso, temos mais uma skin exclusiva no passe Skin exclusiva Antes tinha uma Duas Que? Super Ranger Brock Super Ranger Brock, mano Vamos ver Que top É o Power Ranger, mano O Power Ranger Brock Meu Deus Mecha Paladin Surge Caraca, o Surge já vai chegar com um skin animal Olha esse skin, mano Olha lá O Brawl Pass Nossa Nossa, mano Agora sim Você vai poder coletar as recompensas na hora em que você quiser No, no Brawl Pass O que importa é liberar elas Maravilha, mano Maravilha mesmo Caramba, que legal, mano Que legal Bom, vamos lá Um mais, um mais Depois eu volto no Brawl Vamos lá Caraca, moleque Verão dos monstros começa dia seis E durará dez semanas Se eu tiver um milhão de moedas O que eu posso fazer? Vai dar pra gastar Vai dar pra gastar, galera Chegando nessa atualização Temos skins de prata e de ouro É aquelas que a gente... Não Que? Chegando nessa atualização Temos skins de prata e de ouro Olha o Leon, mano Pra quem é muito rico Uma skin em prata vai custar dez mil E a de ouro custa vinte e cinco mil Caraca Ah, pra comprar a dourada Você tem que comprar a de... A prata também Então é diferenciado É diferenciado Caraca Olha a Shelly dourada ali no meio Olha a Piper do... A Piper prata Que louco, hein E pra poder comprá-la Você vai precisar alcançar pelo menos o poder nove Tá, ok, beleza Caramba, quanta coisa Verdade que estamos falando de monstros Mas onde estão os... É, onde estão os monstros? Cadê o monstro? Teremos Bi Mega Besouro Olha a Bi Mega Besouro Da hora, mano Muito legal Tique Rei Caranguejo Ah, agora entendemos o Rei Caranguejo Era o Caranguejo dos jornais, né Que a gente viu Nossa, tá animal, mano Caramba E lutando contra esses monstros Teremos a Max esportiva Era a Max que usava o relógio? É, ó Porque ela tem um bracinho Um relógio E uma luva roxa Era ela, mano Era ela que usava o relógio Caraca, mano Meu Deus Novo modo de jogo, mano Super City Rampage Vocês têm pedido muito Um novo modo, mano Que da hora Vamos ver Olha esse modo Olha esse modo De novo Uma cidade E os Brawlers estão gigantes Tem um monstro Tem um monstro Que isso? É um Godzilla, mano É um Godzilla, mano Brawlers contra o computador Ou inteligente artificial Caraca É tipo um todos contra O chefão O robô-chefão É, ó Esse chefão é um monstro gigantesco Que quer destruir a cidade Então se tem um tempo aí Você não pode deixar E destruir a cidade É, viu? Então a missão é outra Não é simplesmente matar ele Você tem que matar Mas não pode deixar ele matar Destruir a cidade Antes de dois minutos Então tem dois minutos Pra matar ele Pra destruir ele Pra que ele não destrua A cidade toda Que no caso é o mapa, né? Então ele vai quebrar tudo Ele tem que quebrar prédios E tudo Árvores e tal Antes que a cidade seja destruída Que doideira Vamos lá Vamos ver Estamos testando um novo objetivo Um objeto no mapa Chamado cerca de corda Ah, tá A cerca de corda Era aquilo que tava ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó A cerca de corda Era aquilo ali, ó São ali É como se fossem umas varetinhas, né? Uns pauzinhos Você consegue atirar sobre ela Atirar por ela Mas não consegue passar por ela Entendeu? Então meio que você tem que quebrar ela Antes de passar E pegar tudo que tá ali Muito bom Ó lá, você não pode passar por ela E com um pouco de ela Ela pode ser destruída como... É, tá Beleza De boa De boa Hotzone Hotzone Chegou pra ficar Que legal, mano Vai ter rotação do Hotzone Nos mapas Que legal Novas missões Bacana Os pins Estão disponíveis em batalha Emotes Ai, caraca Caminho de troféus aumentou pra 50 mil troféus Caraca Olha isso, mano O tempo... Vai... Cara, peraí, peraí, peraí Volta aí, volta aí, volta aí Que o negócio tá louco, hein? Mal posso esperar pelo verão dos monstros Olha que louco, hein? E como vocês assistiram até o final Receberão informações especiais Corvo e corvo branco Não, eu preciso voltar no corvo Olha o corvo, que bonito que tá, cara Olha o corvo, que lindo que tá o remodel dele E o corvo branco Cadê o corvo? Olha o corvo branco com essa faixa Animal, mano Animal Serão remodelados nessa atualização Maravilhoso Caraca, que animal, galera Muito bom, muito bom, mano Olha aí, mano As imagens do que a gente viu hoje Que loucura Dez semanas O novo passe, né? O novo... Caramba, que animal, que animal Vamos ver o que ele fala Será que eles falam alguma coisa? Que da hora Da hora, da hora, da hora Muito bom, mano Cara, eu quero dar uma olhada de novo No novo Olha ali, ó Ah, agora eu vi ali Sem querer eu parei ali, ó No... Aqui, ó Parei aqui, ó É a imagem daquele chefão Aquele chefão monstro Ah, ele é que tava na cidade Lá, passando Tava do lado daquele... Daquela silhueta preta A silhueta preta era o novo Brawler, realmente E ele era o que tava do lado Com uma silhueta mais transparente Eu acertei Era o herói E era o vilão Que animal, mano Falando em vilão Em herói Vamos ver o novo Brawler, então Vamos ver o novo Brawler Eu quero ver aqui, peraí Vamos ver o novo Brawler Cara, aqui, ó Surge Surge, mano Muito legal, mano Muito legal Olha a remessa, mano Muito top Esse é o Surge Muito bom, galera Muito bom E vocês gostaram aí do Brawl Talk, mano? Assim que eu puder usar a Dev Build Eu vou trazer a... Com a versão do desenvolvedor Todas as informações sobre o Surge Todas as informações sobre o novo mapa Novo modo de jogo, né? Sobre as skins Tudo, tudo, tudo Novas funcionalidades O que tiver de novo Eu vou trazer pra vocês, tá bom? Vai ser animal Então pra isso Não esquece Se inscreve aqui no canal Deixa o seu likezão E não vacila, mano Tá animal, mano É isso, galera Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui É nóis Um abraço E voltamos a qualquer momento Com mais novidades No Brawl Stars Tamo junto Falou Abraço E fui E foi